Ela Me Ligou Sei que sou novo, socorro de dor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia IPB Se deposite meu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia IPB Se deposite meu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abordar Se liga no Pida! No Pida é diferente, no Pida é mais gostoso Bora Paulo! O Léo do Pida! Galera do Pida! Pida Music! Júlio Tagude, bora Diogo! Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão Deixa baixinho, deixa! Faz o teste de farmácia IPB Se deposite meu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia IPB Se deposite meu caso com você Garanto que amor não vai faltar Garanto que amor não vai faltar Rocha! E faz o teste de farmácia IPB Se deposite meu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abordar Porque elaẩyou, ideas de farmácia IPB Para o consumo insidável, as outras várias pessoas com você ия a ser uma milhões de pessoas com você As várias pessoas com você Me assistiream, nossas reivindic одas E tagoue aonde Stellar